Olá meus caros amigos, peço o like para ajudar o canal e olha só o que nós temos aqui, o primeiro teaser da Briar, o Skin Spotlights postou aqui, ele diz que tem mais, então vamos dar uma olhada, tem um videozinho de 17 segundos que eu vou deixar para vocês verem no final, mas eu vou ler o que ele fala aqui. Página do teaser de Briar, a fase 1 deve ir ao ar em breve, há 4 fases, um monte de voiceovers, que são falas, chegando nas fases posteriores e uma cinemática na fase 4. Então a gente vai ter um bom número de teasers aí pelo menos, tomara que sejam teasers bons, eu vou deixar o videozinho para vocês aqui de 17 segundos rolando e você me diz aí o que você achou. Vou publicar quando tiver os próximos teasers, fiquem de olho aí hoje, amanhã e nos próximos dias, vejo vocês na próxima e fui! E aí E aí